Achei que fugiu alguma coisa Não, solta, você bateu de frente já Ah, sem a roda Lá pra ir Fala galera da Zony Play De novo aqui na casa do nosso amigo Dormimos aqui faz uma semana Tivemos uma semana aqui acampando Na Campus Ronde A mesma roupa A mesma roupa Desenho pra caralho Na mesma posição até Olha que legal Deixando tudo marcadinho Estamos aqui agora Pra mais um desafio Vamos jogar Need for Speed Shift 2 Tá Quem perder, quem fizer a pior volta Vai ter que tomar um choque Dessa raquetinha de pernilão e vai ter que meter a língua aqui dentro Na caqueta Na caqueta Nossa raqueta Aí tem nitro É Qualquer coisa que foi nele É o T Não, é o X Tem que ficar segurando Vai rápido Muito bom Rodando na bala Eu vou passar rápido Vou passar rápido Que delícia esse carrinho Eu montei Essa burra Do Star Wars O barulho do câmbio O barulho do câmbio Boa Vendo Spoodles Spoodles Eu vou passar Olha que legal Vem cá Ária Lombo 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 Matar é fácil E aí bateu ou foder o carro já Ela tem mais chance Não É Tem quem bate antes Tem quem destrói o carro antes É, quem bater primeiro já era. Como que é aquele maluco do Lost? Early. Lost. Esse é outro sapilújo, caralho. J.J. Abrams. Jesus. Go, Ronny, go! Vou sair com o carro. Valeu tudo. E agora não. Pô, você já deu uma volta. Ainda não. Se você está grande agora, ele vai dar uma volta. Agora. Ainda não. 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 Tem pista pra caralho. Não deu muito bom. Um, dois. Ah, vai ali agora. Daqui a pouco você entra na reta. Não, é aí, ó. Agora você vai entrar na reta. Ó. Passa a reta aí. Passa a reta aí. Ó. Perdeu um tempo. É. Ah, eu vou passar a reta. Se você fizer mais de três vezes, acho que você... Vamos esperar aí com isso. 2,30. É. Moça, velho. Bora. Vamos correr. Vem, amigos da Rande Globo. Estamos aqui no intervalos. Pô, você não ligou o dito, Roelho? Não tá nem pra dirigir. Eu vou ligar. Para de retuar, velho. Viu a ponta direita? Ah, os caras ficam atrapalhando. Você vai jogar ainda, velho. Não é só se retuar. Vou desligar o outro outro ano de sua vez. Não estou relando. Momento Paul Walker. Ah, fui! Time warning. Cut the track. Vamos fazer em cinco minutos. Vocês estão com tempo aí? Estão de boa? E esse carro sambando aqui, Rony? O que é? 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 Não gosta de samba? Olha o Ropi Hari ali na frente. Esse é o que é sim. Achei que era a sua irmã, velho. Oh! Nossa, eu passei em quatro minutos. Se eu fizer ainda, você não bater. Virou direito, virou direito. Cala a boca! Ia, parei, velho! Na hora! Nossa, Eudert, muito diferente o controle maluco. Você tá comendo isso, né? Tá com meio tons de cinza esse aí. Eu bati, mano! Quanto mais forte bate, o cara fica tipo ofegante dentro do carro. Eu gosto de saber qual que liga o nitrito. O vomita? É o azulzinho aí. Às vezes tem que deixar apertado. É o quadrado, é o quadrado, é o quadrado. Quadrado. Imagina o que é o controle do play. Imagina que dá pra dosar, né? Caralho! Agora eu peguei esse quebinha. É, você dá o gás todo e ele... Deixa pra virar muito em cima. Deixa pra frear em cima dele. Já temos um professor aqui. Pra ela voltar. Mas você vai soltar a ruína. Acabou. Você vai perder, velho! De novo! Vai faltar duas voltas pra você chegar na reta final. Na reta dos blocos. Duas voltas pra ele chegar na reta? Não! É duas curvas. Nossa, nossa, nossa! Quanto que o rolê fez? Caí a terra. 2,33. Você já passou 2,44. É lógico que eu já passei. Ava! Porta, porta! Não, falei certinho. Já cortou, cara. Segundo warning, cut track. Vai entrar nas bocas. Cala a boca! Cala! Eu não dei a câmera. Galera! Tô com mertinho de jogar esse jogo! Galera! Seréla! Olha o que que o cara fez. Ó a merda! Apagou tudo! Tá sem mapa, cara. Caralho, essa cor fica sambando, essa desgraça desse carro do Honda, fica assim, o carro está com o Phyrex, o carro do Michael J. Fox Você é louco, mano, dosa, é, dá pra ser tipo, a força do dedo, ó, você pode ir para a versão, é isso que o Ronald falou claro que você ficou doando, professor, uma diferença isso aí, você não presta atenção, burro Ele não é o pai Ele não é o pai Departado, velho Dosa Três e quanto? Onze Não, não lembro Três e quanto? Dois e trinta e três Oh, esse guy Ele não é o pai Ele não é o pai Ele não é o pai Mas você já perdeu também Perdeu não Eu já sou vencedor De boa Não vale né, eu concordo você Vou ter entre nós aqui Você não tem braço Você só está cedendo a casa do videogame Ai outro Ai ele conseguiu soltar Mano Tava indo tão bem Sai da grama Ai Caralho chato Isso O que aconteceu? Lógico Perdi de novo Vai lá Com sobra ainda O que aconteceu? 3 e 9 Só quem perdeu Eu perdi de novo Bom galera Como ele perdeu de novo Vai fazer outro desafio Fala ai O Se fudeu Vai tomar mais choque Mas eu quero pegar ele encostando Onde está se sentindo nesse momento E tomar um choque na língua Não interessa Onde está o cu? Onde está o cu? Onde está o cu? Se você gostou do vídeo Fique aí no like Dá uma força para nós Favorita o vídeo Compartilha com seus amigos Se ainda não é inscrito no canal O que está esperando? O que é para fazer? Inscreva-se Isso Muito obrigado ai Valeu por ter assistido o vídeo Valeu pela participação Ai Agora tenho que fazer choque Vamos fazer logo o choque Que coisa dessa bosta Aqui está gravando Simbora Música Puta estalo mano De novo De novo Nossa parece que cortou a língua Nossa Parece que você morre na língua Parece que você está com a propriedade Na boca É isso ai Acabou Acabou Até mais Até mais Até amanhã Que vai ter que pegar Quem é que eu tomasse ovo? Você é louco? Eu falei pra isso Eu falei pra isso Tem que comer ovo mano Eu posso tomar um aplode de todo mundo Demorou Eu posso tomar um aplode de todo mundo Tomar choquinho Não Não Nem vem com essas porra ai Simbora Simbora Nossa parece que cortou a língua Parece que cortou a língua Tchau 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 Tchau